Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma live do Bessa Convida. Hoje receberemos o professor Alessandro Loguercio para falar sobre clareamento dental. Grande Loguercio! Já está aí o professor, já vou chamá-lo. Deixa eu só colocar aqui, vamos entrando, pessoal. Tenho certeza que vai ser muito bacana, mitos e verdades sobre um tema extremamente relevante, que é clareamento dental. Talvez uma das maiores autoridades de clareamento dental é o professor Alessandro Loguercio, trazendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos entrando, vamos compartilhando. O professor Alessandro Loguercio já me fez aqui convite, já te chamo. Então, professor, deixa o pessoal entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Selir, seja bem-vinda. Boa noite. Chaves Fabiana. Alan, seja bem-vinda. Márcia Marcinha, seja bem-vinda. Oi, Rosi, semana que vem é com você. A outra semana, final do mês, é com você. Boa noite, Fernando, Maia. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos combinar duas coisas importantes. A primeira é essa caixinha aqui, ó, essa HIVotinha, dispara para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, porque vai ser uma oportunidade única de discussão extremamente relevante com uma das maiores autoridades sobre clareamento dental. Então, por favor, dispara para a maior quantidade possível aí. Gisele, boa noite. Boa noite, consultor FGM. Boa noite, galera. Vou lendo aqui e vou dando boa noite para vocês. Então, por favor, ó, dispara aqui, porque eu tenho certeza que vai ser extremamente produtivo esse encontro científico com essa live aqui com o professor Alessandro Loguercio. Recife, Pernambuco, está na área. Bacana. Boa noite, André. André, seja bem-vindo, Lili Pontes. E o segundo ponto que eu queria combinar com vocês é participem, tirem suas dúvidas. A interrogaçãozinha está aqui embaixo. Então, pode clicar e colocar a sua pergunta que eu vou apresentar para o professor e eu tenho certeza que vai sanar todas as dúvidas que vocês tiverem aí, tá bom? Então, por favor, vamos compartilhar o máximo possível com a Gaivati aí, chamando seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser extremamente produtivo esse bate-papo aqui. E sempre trazendo as perguntas, por gentileza, colocando a interrogação, porque vai ser show de bola, maravilhoso, é essa live com o professor Alessandro Loguercio. Vamos lá, já chamá-lo. Acho que já dei todos os recados. O professor está aqui e eu... Por favor, aceite aí, professor. Seja muito bem-vindo. E você consegue, aguardando, Alessandro Loguercio, conectando o grande. E aí? Olá, Augusto. Tudo bem com você? Como é que você está? Maravilha. Eu estou ótimo. E você? Eu também. Já recebeu a vacina no Rio de Janeiro? Nada. Já vi o meu postor que recebeu a vacina. Eu quase fui no Rio de Janeiro, rapaz. Sem brincadeira, viu? Talvez em Niterói, a cidade, né? Ah, tá bom. O Nens que já está vacinando os colegas da área da saúde. Eu ainda não tive essa honra, esse prazer aí de ser vacinado. Mas vai chegar... Daqui a pouco vai chegar para todo mundo. É só uma questão de tempo agora, né? E aí? Tudo bem com você? E principalmente a gente ir para eventos físicos, né? Aqueles eventos, congressos, que a gente possa abraçar, bater um papo, tomar um café, né? Eu acho extremamente saudade. É inacreditável, mas como é que fala? A gente que tem esse monte de congresso, que palestra em um monte de lugares, eu brinco que a gente tem um grupo de amigos de congresso. Que são pessoas que você só vê no congresso. Não tem dúvida. Através de lives ou, né? Troca informações, mas é aquelas pessoas que você sabe que você sempre vai encontrar. Então, de verdade, tenho saudade de poder voltar a curtir essa parte de congresso. Mas eu espero que isso volte. Espero que isso volte. Não tenha dúvida. E ainda mais em nossa área, em nossa profissão, que às vezes a gente se isola dentro do consultório, né? Então, você ir para congresso, te dar aula, bater papo, ver as possibilidades de conhecimento, eu acho que é fundamental aí também para a gente poder distrair a mente também. Estou com saudade desses eventos aí. Tenho certeza que esse ano teremos. É, eu acho que a partir de que a gente comece a tomar vacina e as coisas comecem a diminuir, né? Os picos de adoecimento, a gente vai tomar essa vacina igual a da gripe por um bom tempo, né? Assim, talvez pela vida inteira. Mas eu torço para que daqui a algum tempo isso seja lembrado como um momento diferente da humanidade, mas que as vacinas venham para tornar isso como se fosse de verdade uma gripe. A gente sabe hoje que não é uma gripe, né? Para entrar é polêmica, mas... Não, é. Tomara que possa ser visto assim, né? Porque da mesma forma que os vírus da influência, a gente tem a vacina e toma frequentemente, a gente vai poder fazer isso e aí vai poder voltar a ter uma vida normal de ver as pessoas, de abraçar, de conversar, porque isso que faz a riqueza da gente estar ao vivo com todo mundo, né? É, não tenho dúvida em relação a isso. Professor, quero te agradecer em nome da FGM e no meu nome, porque eu estou extremamente honrado. Você, professor, era um nome que todo mundo queria aqui no projeto. Então, uma das maiores referências aí. Eu estou vendo grandes professores aqui também, ó, o Andréa está aqui, o Paulo está aqui também. Grande abraço aí para todos vocês. O Rinaldo, a professora Pozovão. Eu costumo dizer que eu sempre tenho muitos amigos. Espero que depois dessa live nós nos tornemos amigos também. Mas, na verdade, eu é que sou fã, eu já assisti o meu amigo Nishida, numa live com você, falando de Vitra e tal. Sim, 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 sim. Quando você me convidou, a gente até ficou conversando e eu sempre gosto de dizer isso, porque a maioria das pessoas veem as lives com frequência agora porque ficaram em casa. Então, elas são muito populares ou muito frequentes, né? E eu adorei saber que você já tinha esse projeto antes da pandemia, né? Ou seja, porque isso é aquele negócio. Nós começamos com esse projeto em novembro de 2019. E aí, intensificou, né? No meio do ano de 2020. E aí, deu, porque eu acho... O grande barato do projeto é um bate-papo bem de forma informal, mas com fundo de ciência, óbvio. Claro, claro, claro. E é um crescimento profissional, que é a essência da FGM. A FGM com a essência, ensino continuado. A educação continuada. Qual é a forma da gente trazer isso dentro de um tempo que mudou em relação à pandemia? É intensificar o projeto com as lives. E, assim, acho que está super bacana e eu acho extremamente importante, porque muitos colegas como você que está passando por aqui são grandes nomes dentro da ontologia que contribuem para o crescimento profissional meu e de todos que estão assistindo aqui. Acho que é isso, é o intuito da diretoria da FGM. É, eu costumo dizer que eu tenho muitos amigos, mas como os meus amigos são pessoas que ouvem muitas coisas de todo mundo, toda hora que eu vou falar, assim como eles vão falar, eu entro para assistir, né? A gente tem que, como é que fala? Ter pensado bem no que vai falar, porque está todo... Eu lembro de uma vez que eu fiz uma brincadeira com o Brunch e passei na minha careca. Cara, você não imagina o número de fotos do Brunch na minha careca que apareceu na minha cara cinco minutos depois, né? É isso aí. Mas é muito legal que, ou seja, que outros formadores de opinião possam estar assistindo e participando, na verdade, porque a gente sempre aprende uma coisa um com o outro e acaba melhorando a forma de falar sobre algum tema quando a gente está ouvindo outras pessoas falarem. E a diferença de opiniões é extremamente válida. A ciência cresce através disso. Então não adianta ser uma coisa protocolada, vai ser isso, isso e isso. A gente tem que ouvir fulano, outro e tal, para a gente poder construir a nossa opinião e levar aí o nosso dia a dia clínico cirúrgico aí, isso é o mais importante. Eu estava lendo agora, durante a pandemia, eu estava assistindo, né? Por motivação da minha esposa, um curso específico de medicina baseado em evidência, né? E tinha um conceito nisso que era muito legal, que era muito importante, que era o seguinte. Quando a gente fez, por exemplo, os trabalhos com os dessensibilizantes para diminuir a sensibilidade, e a gente foi um dos grupos pioneiros a fazer isso, a gente colocava lá 88%, 88% das pessoas não tiveram sensibilidade com o dessensibilizante. E aí as pessoas sempre ficam muito estressadas, e quando eu estou, por exemplo, num curso, elas me perguntam, puxa, mas é 88% e às vezes eu ponho no paciente e ele tem dor, né? Ou seja, entender a diferença entre a probabilidade que toda vez pode acontecer aquilo diferente de ter alguma coisa que possa ser usada com mais segurança, às vezes é difícil. Então eu acho importante isso, porque cada professor pode ter uma determinada opinião que pode servir para um caso diferente. Pode servir para um caso diferente. Desde que tenha alguma ciência por trás, isso é o mais importante. E isso que você falou é biologia, né? A gente nunca deve defender nossos conceitos de forma dogmática, eu sempre falo isso. O cara que dentro da biologia defende seus conceitos de forma dogmática, eu acho que ele está fadado em sucesso. Hoje é uma verdade, amanhã ou depois a ciência está aí para evoluir. É que eu acho que a gente fala muito de odontologia baseada em evidência, mas a odontologia que a gente mais faz hoje, do ponto de vista do que eu vejo, é o que eu falo é odontologia baseada em artigos. E agora com esses conceitos que a gente está estudando de medicina baseada em evidência, na verdade a gente está vendo que, trazendo para a odontologia, o que a gente vai ter que fazer é saber interpretar corretamente a evidência para se aplicar de uma forma diferente em cada um dos nossos pacientes. Então isso que é o mais importante. Isso é o mais importante. Professor, é o seguinte, vamos lá, vamos bater um papo aí. Já estou vendo aqui a Yane, quero fazer uma tecer sobre claramento, então assiste essa live. Tenho certeza que você está com a pessoa certa aqui. Eu brinco sempre. Para quem depois entra no meu Instagram, coloca lá se precisa de alguma coisa, porque eu tenho uma pasta de Dropbox compartilhada, 5, 10 segundos vai estar com vocês todos os artigos que a gente vai estar falando aqui e outros que possam ser úteis, está bom? Então isso é bom iniciar falando isso, porque se alguém tiver alguma solicitação, vai estar lá para poder usufruir depois. Fala só sobre qual é o teu Instagram, porque é importante, fala pessoal aí, porque ao final muita gente vai perguntar. Alessandro.loguercio, super fácil. Então, maravilha. Meu nome e sobrenome. Estou só fixando aqui o tema nosso aqui de hoje. Ok. Pronto, está lá. Vamos lá. Antes eu queria que você se apresentasse. Eu queria que... Quem é professor Alessandro Gerson? Onde trabalha? Com que trabalha? Eu acho que é redundante, acho que todo mundo que está aqui te conhece, mas acho que é importante a gente falar. Eu sou Alessandro, eu trabalho na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estou falando hoje de Ponta Grossa, no Paraná. É uma universidade que fica... Uma cidade que fica a 120 quilômetros de Curitiba, mas aqui é uma cidade que me deu muita oportunidade de trabalho, porque aqui a gente conseguiu... O curso de odontologia é bastante tradicional no Paraná e na região sul, e a gente conseguiu fazer um mestrado, doutorado com uma nota excelente. Então, a gente encontrou todas as condições propícias para fazer pesquisa. Se eu tivesse que me definir hoje, eu acho que eu sou professor, porque não há esse outro título no Brasil, mas eu dedico muito mais o meu tempo fazendo pesquisa, fazendo investigação, do que determinantemente fazendo uma atividade docente diferente dessa. Eu tenho a sorte de ser casado com uma mulher super inteligente, que me dá todo suporte, e eu sou pai de duas filhas. Eu adoro ser pai de meninas. Eu sempre brinco que eu pedi para Deus para vir no meio de um harem, e ele interpretou de lado isso. Eu tenho duas filhas, e que são as minhas preciosidades. Daqui a pouco uma delas vai entrar aqui, porque ela disse que sempre que tem um live do papai, ela entra. Então é isso. Entra aí. Bacana. O intuito hoje aqui, o que você acha de a gente bater um papo sobre a casuística possibilidade de atuação clínica, obviamente, com o fundo da ciência envolvida. Perfeito. Acho que a gente pode dividir, com a participação de todos os que estão nos assistindo, então, por favor, coloquem aqui essas perguntas. Eu só vou tirar os comentários aqui, aí vocês mandam, por favor, nessa entornaçãozinha. E acho que a gente pode dividir. Primeiro ponto aí, vamos destrinchar clareamento, caseiro, né? O clareamento feito sobre moldeira, né? Acho que muita gente não gosta de falar o termo clareamento caseiro. Você me corrige se eu estiver falando algo errado. Não, não, não. Eu acho que está bem conhecido, está bem sedimentado como clareamento caseiro. Tá? E aí a gente destrincha todas as possibilidades, e aí a gente parte para o clareamento em office no consultório. Aí eu acho que a gente pode destrinchar, porque eu acho que tem muita dúvida envolvendo nisso aí. Acho que o primeiro que a gente tem que falar, dentro de possibilidades da atuação aí, seria o clareador à base de peróxido de cabamida, né? Que seria o Atkins Pass, a gente pode falar 10, 16 e 22%, que seria para uso caseiro. Isso. A maior dúvida que muita gente tem, voltado para a clínica, é em relação à utilização. Deixa eu só botar aqui, porque eu estou pequenininho aqui embaixo. Eu estou aqui, tá, pessoal? Olha, minha mãozinha está aqui. Eu estou te vendo aí, eu estou te vendo. Você está querendo sumir, está querendo me deixar sozinho aqui no ar. Deixa eu ficar aqui, mas quem tem que brilhar é o professor. Isso aí eu sou só, estou aqui, sou o coadjuvante. Então a ideia é a gente destrinchar, porque eu acho que muita gente tem dúvida. Professor, eu uso 10, eu uso 16 e eu uso 22. Qual é a relação baseada, obviamente, na literatura e baseada no que a gente encontra dentro da clínica? Especificamente do Whiting Superfix, que é importante a gente falar, né, professor? Que foi um geoclareador extremamente premiado nos Estados Unidos, com o melhor clareamento caseiro, né, no ano de 2020. Acho que isso é importante a gente falar e isso aí dá uma segurança também para a gente trabalhar. Vamos falar um pouquinho sobre o Perfect. É, na verdade, eu acho que a FGM é muito conhecida no Brasil, né, e a gente tem sempre aquela ideia de coisas estrangeiras ou coisas do exterior serem melhores. E é importante que ela tenha ganhado esse prêmio agora nos Estados Unidos, especificamente, porque agora é que a FGM resolveu ir para o mercado americano. Perfeito. Então, ou seja, ela não ganhou esse prêmio agora porque ela tem 25 anos de história que ela está comemorando, mas porque agora ela resolveu ir para outro mercado. O Whiteness Perfect é carbamida em várias concentrações, como você falou. O nome Perfect é porque ele tem desensibilizantes na composição. Isso não é um atributo exclusivo do Perfect, mas é um atributo do Perfect. Então, isso é importante. E eu gosto sempre de falar que, no caso do carbamida, a discussão toda, ela sempre recai sobre a viscosidade, né, apesar de pouca gente ter mensurado a viscosidade do gel. Nós estamos fazendo isso agora, é um spoiler, porque nós vamos medir a viscosidade de todos os gels aqui. Conseguimos, finalmente, fazer isso. Isso é bacana. E a viscosidade do gel, do Perfect, é impressionante, ou seja, a composição que eles conseguiram colocar. Agora, o que chama sempre a atenção é as diferentes concentrações. E muitas pessoas, né, foram ao longo do tempo migrando, saindo da concentração clássica, né, que há de 10% para 16% e 22%. E eu sempre falo, não há nada de errado em usar 16% e 22%. Mas se você quer fazer alguma coisa mais, que seja mais rápida, no sentido de aumentar a concentração, usa um clareador de consultório. acima de tudo, por quê? A gente publicou, e esse é talvez um dos mitos recentes que a gente acabou publicando, a gente publicou uma revisão sistemática e a gente já avaliou todos os estudos com carbamida 10% versus concentrações maiores. E o resultado, de forma geral, é que todos clarearam absolutamente a mesma coisa. Os mais concentrados, na primeira semana, foram um pouquinho maior do que os de 10%. Mas como o variamento caseiro demora entre 3 e 5 semanas, as curvas se encontram lá na frente. E de 15, 16, 20, 22%, todos eles geraram mais sensibilidade. Então, o conceito atual, o melhor, digamos assim, é a gente tentar olhar para a situação, para o clássico, que é o peraltecamento de 10%, e usar ele com mais convicção. Claro, Bessa, me permita só complementar. Algumas pessoas pensam, mas professor, usou o carbamida 10% por quanto tempo? Não usou 16% por menos tempo, etc? Essas comparações são muito difíceis de fazer na literatura. Mas a gente tem trabalhos publicados mostrando que com carbamida 10%, se a gente usar por uma hora, é suficiente para fazer o clareamento em 3 semanas. Uma cor padronizada, uma cor A3, digamos assim, um canino cor A3. Então, eu acho que é muito mais vantajoso se a gente quer acelerar o processo de clareamento, que a gente use um clareamento caseiro na técnica combinada, desculpa, um clareador de consultor na técnica combinada. Então, eu faço uma sessão curta no consultório, porque aí eu consigo resultados melhores e depois continuo com o caseiro. Então, seria a associação do peróxido hidrogênio no consultório associada ao carbamida caseiro. Eu estou falando da técnica combinada porque muita gente migrou do carbamida 10% para o 20%, para o 22%, para o 15%, para o 16%, porque queria resultados mais rápidos. Entendeu? Então, se a pessoa está procurando resultados mais rápidos, por favor, continue usando o carbamida 10%, mas faça uma sessão de consulta inicial do paciente com um agente clareador de consultório, com o HP Blue, por exemplo, que é um excelente clareador. Então, você consegue associar as duas coisas, rapidez no clareamento e um clareamento que vai ser, entre aspas, que vai acontecer praticamente com baixa sensibilidade ao longo da semana que você vai fazer. Professor, acho que talvez seja um maior questionamento em relação à análise comparativa entre clareamento no consultório e clareamento de moldeiras em relação à eficácia. A eficácia exatamente é a mesma, só vai mudar o tempo. Isso aí, a literatura consagra isso, né? Isso eu posso sacramentar. Isso. Na verdade, é o seguinte, a maior dúvida que as pessoas têm relacionadas a isso é um pouco da longevidade do clareamento, porque as pessoas costumam dizer o seguinte, clareadores caseiros, a longevidade do clareamento é maior. Esse era um conceito até alguns anos atrás, né? O nosso grupo mostrou que isso não é verdade para os novos agentes clareadores, porque o que acontecia? No passado, a gente tinha clareadores muito acídicos, né? Eu não vou falar de outras marcas por questões... Sim, sim. Clareadores muito, muito acídicos. Então eram tão acídicos que desmineralizavam o esmalte superficial e você tinha aquele efeito branco opaco, não parecido, mas na mesma linha de um ácido fosfórico. Com os clareadores alcalinos, que existem vários no mercado hoje, não há essa desmineralização. Então, o efeito clareador, ele acontece e ele se mantém ao longo do tempo, tá? Mas isso não tem nada a ver com você querer usar técnica combinada. Se você faz a técnica combinada e gosta dela e tem bons resultados, não há nada contrário a ela. Só que a técnica em consultório passou a ficar com uma longevidade melhor, ou seja, eu consigo manter o clareamento por mais tempo e eu gero menos sensibilidade com os géis mais atuais. Esse é o conceito. Maravilha. Então, a gente falou, eu acho que já está sacramentado em relação ao iTunes Perfect, as suas indicações e principalmente as suas concentrações. O professor falou aqui. Vamos para o segundo, que a gente pode falar sobre o iTunes Class, que aí seria 7,5, faz indicações que aí é um clareador à base de hidroxiperoxidrogênio, né? Isso. Primeiro, a formulação já é diferente. Acho que a gente tem que levar em consideração aí. Isso. O que difere o carbamida do hidrogênio, entre aspas, é que o carbamida foi feito primeiro, então ele era para um clareamento devagar. Por isso que o carbamida se indicava para dormir com a moldeira, que hoje não é mais indicado. Tá bom? No passado, a gente falava para dormir com a moldeira, hoje a gente indica para ser uma, duas horas no máximo. Então, ele tem que ter um tempo para ele liberar o peróxiperoxidrogênio que está contido no gel. Tá bom? Independente da concentração, né? Uma hora é independente da concentração. Independente da concentração. O que nós temos indicado hoje é isso. Se você for ver na bula, por exemplo, os FGM vai estar indicado por 30 minutos, 40, tem um delay para justificar um pouco a concentração. Tá bom? Mas é uma média isso. Quando a gente está falando de peróxipo de hidrogênio, ele está pronto para o uso. Então, eu não preciso esperar bastante tempo para que ele possa ser liberado. Então, a grande vantagem dos peróxipos de hidrogênio em relação aos peróxipos de carbamida é que eu posso usar por tempos ainda menores. Tão menores quanto 15, 30 minutos. E aí, isso acaba popularizando a possibilidade de usar o clareamento. porque veja, clareamento caseiro lá atrás, o Bessa sabe disso, a gente falava dorme porque o cara não ia ficar tanto tempo com a boca, com a moldeira na boca durante o dia. Tá certo? Agora a gente inicia uma, duas horas. Mas quem é que tem alguma atividade que possa ficar com uma moldeira uma, duas horas? A gente cada vez menos tem esses pacientes assim. Então, se você quer ir para uma academia e vai ficar 15, 20, 30 minutos na esteira, você pode botar uma moldeirinha com o I-Class, que é peróxipo de hidrogênio, e aí você consegue fazer um excelente clareamento durante esse tempo. Eu acho o mais bacana são todas as possibilidades. Isso. Não só isso, no caso do I-Class, ele tem, eu acho que ele é o pacote mais completo de desensibilizante dos gés do mercado, porque ele tem nitrato de potássio, nitrato de potássio, cloreto de sódio e ele tem cálcio na composição. Então, ele tem um pacote que nenhum outro clareador caseiro tem, se eu não estou enganado. Então, é ótimo. Então, a ideia, se o paciente ele tem, quer rapidez, e ele tem muita sensibilidade, a indicação seria o I-Class. A indicação seria o I-Class. O I-Class tem várias concentrações, mas eu acho que as duas que vão ficar no mercado fortemente é 7,5% e 10%. Então, a 10% para pacientes com um pouco menos sensibilidade e o 7,5% para pacientes com um pouco mais sensibilidade, ou seja, para fazer essa dosagem. Aí, novamente, a anamnese, o exame clínico, a conversa com o paciente, especialmente numa situação de sensibilidade prévia que ele possa ter, vai fazer toda a diferença na indicação. O de 4,6%, o que você acha a respeito? Eu adoro de 4,6%. Eu sou fã de baixas concentrações, né? Eu só gostei das altas concentrações quando elas melhoraram o patro de sensibilidade. O que acontece é que não há uma procura muito grande por parte dos dentistas. O dentista brasileiro, ele foi acostumado ao longo do tempo a usar clareamento e consultório com alta concentração. E a mesma coisa aconteceu com o caseiro. Cada vez se migrou mais para alta concentração. porque o paciente em média, tá, Bessa? A gente não dá para gerir... Mas em média o paciente brasileiro é um cara que quer as coisas rápidas. Imediatista, né? Ele é imediatista. Entende? É um público que a gente tem. Então isso faz com que cada vez as empresas miguem para a maior concentração. O mais legal da FGM é que tem todas as possibilidades, né? Exato. Então eu tenho uma gama. Eu acho que essa live está sendo extremamente relevante porque, opa, tem um paciente X, tem um paciente Y, a anamnese do paciente X é assim, a anamnese do paciente Y é assim. Então eu acho que tem indicações para todos os gostos aí, né? Exato, exato. Mas é importante só perceber que do white class para o perfect diminui muito o tempo de uso. Esse é o primeiro foco. E o segundo é o pacote mais completo de sensibilidade. Então, ao diminuir o tempo, você diminui o risco de sensibilidade e ao ter o pacote de sensibilidade, então, tecnicamente, esse é o clareador que deveria generar menos sensibilidade entre os que estão no mercado. Bacana. Antes de a gente entrar para as perguntas, pessoal, porque já tem um monte de perguntas aqui, mandem que eu vou colocar tudo aqui para o professor responder. Vamos para mais um que seria a técnica de moldeiro, a técnica caseira, que seria aqui, que seria o item simple, que seria o clareador à base de peróxido hidrogênio, de carbamida, desculpa, 10, 16 e 22%. Quais são as suas indicações, professor? Tecnicamente, o simple e o perfect têm indicações muito semelhantes. É que o simple é uma, como é que fala, é uma mescla, é uma mistura que tem menos agregados, então, o valor do mercado dele acaba sendo um pouquinho mais baixo. A única diferença entre ele e o perfect é que ele não tem essa quantidade de sensibilizante que o perfect tem. Muda a viscosidade? Tem uma diferença ainda em relação à viscosidade? A gente não tem certeza, porque o pessoal, apesar de você estar fazendo a nossa live estar sendo via perfil da FG Meldoto, é bom, mas a gente adoraria saber tudo desses clareadores. Deixa eu só falar uma ponderação. Deixa eu só falar uma ponderação aqui. Deixa eu só falar uma ponderação aqui. Pessoal, todos os convidados que a gente chama aqui, o princípio básico de a gente fazer o convite é ter liberdade de expressão. Então, eu acho que isso é fundamental. a gente está aqui dentro do perfil da FG Meldoto, só que o compromisso com a ciência, ela tem que sobressair em relação a qualquer questão de comerciais, mesmo estando dentro do perfil da FG Meldoto. É isso aí. Então, pode ficar bem à vontade, professor. Eu acho que isso é o mais importante. O compromisso com a ciência sempre é importante. Liberdade de expressão, é isso que a gente pensa aqui. Então, essa questão da viscosidade, várias pessoas já me falaram, mas a gente não tinha até então essa possibilidade de misturação. Então, a gente vai estar fazendo essas misturações nos próximos meses. Então, pode ser que daqui a uns dois, três meses, eu posso dizer, realmente é mais ou menos viscoso. Agora, óbvio que dentre os quadradores do mercado, o Perfect é bastante viscoso. Então, ele mantém essa, como é que fala, essa viscosidade dele pelo tempo que está na boca, não dá aquela sensação de que a pessoa está engolindo coisas. Então, eu acho que o Perfect é bem indicado. Óbvio, de novo, o Simple é para um público, como é que fala aqui, queira um clareador mais em conta, mais barato. Nesse caso, se eu tenho um paciente, eu tenho certeza que não tem sensibilidade, faz clareamento toda hora e tal, então eu posso abdicar de ter desensibilizantes na mesma concentração do Perfect, né, e do Class para poder utilizar nos pacientes. Bacana, bacana. Eu acho que aí a gente fecha os caseiros, né, eu acho que faltou algum, acho que toda linha aí a gente chegou e completou. entre os caseiros eu acho que não tem diferença. O que eu acho que é importante reforçar é simplesmente alguns conceitos que no Brasil já é bastante forte, mas assim, por favor, não faça um reservatório no modelo de gesso para fazer a confecção da moldeira. É, eu ia falar, a gente ia entrar nisso agora. É, é equivocado as empresas que têm mantido isso, tá, então a gente está, a gente reforça isso, a gente acabou de publicar trabalhos relacionados a isso. Reservatório que você fala, né, professor, é, por exemplo, aplicar esmalte no modelo de gesso para poder fazer a utilização da placa na plastificadora. Isso não se faz, né? Exato, exato. A gente sabe hoje que a gente consegue uma adaptação adequada, que não há necessidade de ter mais gel ali dentro do que uma gota, tudo isso foi melhorando lá um tempo, mas é só para chamar atenção porque algumas bulas ainda continuam indicando isso, né? Tá. Pode falar, pode falar. Por isso que a viscosidade interfere também, né, eu acho que a viscosidade é extremamente importante para não ter a possibilidade de escoar o material ali. Não ter esse escoaramento. Então, eu acho que essa recomendação é importante. E aí, claro, a gente tem feito uma outra recomendação acessória que é não dê muita importância ao recorte da moldeira. A gente está fazendo um estudo específico sobre isso. No Brasil, a gente passou a recortar muito bonitinho a moldeira para ficar ao redor e algumas pessoas acabam recortando demais, especialmente no canino, que depois dificulta o clareamento. Então, é melhor fazer um recorte reto, é isso que a gente tem mostrado. Perfeito. Desde que não machuque o paciente. O teste da moldeira não machuca o paciente. A gente vai mostrar isso, a gente já tem estudos pilotos que estão rolando aqui, e eu espero, daqui a um tempo, ter uma evidência mais forte para dizer isso. Mas você faz parte da plausibilidade científica e imaginar que não vai haver problema se eu deixar uma moldeira reta para o paciente usar. Deixa eu ler algumas perguntas aqui. Aqui é bacana. Vamos lá. Deixa eu ver se colocou aqui. o Geraldo está perguntando, no caso de paciente com lesão cariosa ou sensibilidade sem lesão, qual o protocolo? Eu acho que o paciente que ele tem qualquer tipo de lesão, a gente tem que testar se ele tem sensibilidade. Muitos pacientes vão ter uma lesão cervical não cariosa que é insensível por diversos motivos. Se o paciente tiver algum grau de sensibilidade reportado previamente ou durante o exame clínico, a gente deve entrar com todo o arsenal que a gente tem para poder tentar diminuir a sensibilidade. A FGM tem o Desensibilize, que é nitrato de potássio, que ajuda nisso. Tinha no passado o Nano-P, mas existe o MyPaste, existem vários produtos disponíveis no mercado. Gés, pastas de dente, cremes dentais à base de obliterantes ajudam muito. O professor Paulo Vinícius tem um protocolo bastante específico para isso que usa várias sequências de coisas. Ou seja, se você tem dor, ataca a dor primeiro. Porque é importante dizer para as pessoas o seguinte, se o paciente tem dor, ele tem dor porque ele tem algum afluxo pulpar ocorrendo de dentro para fora e esse débito de pressão é que leva à dor. Os agentes clareadores só vão usar isso como uma via de acesso para chegar à pouca, porque a gente já sabe que a dor referente ao clareamento é excesso de peróxido dentro da pouca. Então se eu tenho um caminho aberto eu tenho que tentar fechar. Se eu tenho uma pouca inflamada eu tenho que tentar entre aspas desinflamar ela, melhorar ela para que eu possa usar o clareador. Então eu devo usar todo esse arsenal. Eu falei de obliterantes, eu falei de nitrato de potássio que é desensibilizante que lá são a pouca e a gente pode falar de remineralizantes. Então o protocolo todo é muito vasto para isso. Em pacientes com esse perfil de cavidade a gente preconiza a técnica muito mais envolvida em relação a isso a questão da utilização de técnica em consultório justamente para proteger essa lesão não cariosa essa cavidade. É, veja... Também estão perguntando aqui. É, eu posso utilizar eu posso, por exemplo, eu tenho uma lesão cervical não cariosa eu quero clarear eu posso ir lá e botar um selante sobre ela ou botar um enômero ou botar uma restauração e tudo que for obliterante vai ajudar naquilo que eu vou estar fazendo. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte se o paciente tem alguma lesão essa lesão vai potencializar a entrada do peróxido ainda pouco. Então eu devo fazer um tratamento conservador para que eu possa ir para frente. No caso de lesões cervical não cariosas por exemplo a gente tem preconizado usar aclaramento em consultório. A gente usa o top-down a barreira gengival que protege as lesões protege elas completamente e o peróxido só vai entrar naquela parte. Se a polpa já estiver inflamada pode ser que ele venha a ter mais dor por isso a sensibilidade prévia é importante. Mas em geral depois que você tira a barreira está tudo bem está tudo tranquilo. Mas ainda assim seria o ideal fazer o tratamento de lesões para depois fazer o clareamento embora seja técnica de consultório o que você acha a respeito disso? A ordem de tratamento. Eu acho que se o paciente chega dizendo que dói a minha lesão cervical e eu quero fazer o clareamento você tem que explicar para ele que a sequência do tratamento é vamos tentar diminuir essa sensibilidade localizada e aí eu faço o clareamento. Porque o que as pessoas tem que entender é que a polpa como um todo ela está interligada o cervical a picauda tudo junto. Então qualquer coisa que cai ali vai dar um como é que fala vai dar um estrondo vai explodir assim dizendo no sentido de ter mais sensibilidade. Então é sempre atacar a sensibilidade primeiro. Vai agudizar um processo que está ali e aí você aumenta o som. Mas isso é importante você ter comentado pelo seguinte muitas pessoas não fazem uma boa anamnese não fazem um bom exame clínico e aí julgam que o paciente não tinha alguma trinca alguma lesão alguma coisa e aí quando faz o clareamento a culpa é do gêndicardador. Então é muito importante usar o abridor de boca você é clínico você deve fazer isso todo dia mas assim a gente nos cursos especialização etc. cansa de falar isso para os alunos. Usa um abridor de boca o ArcFlex por exemplo deixa 10 segundos dar uma desidratadinha usa uns rolos recebe um pouquinho tenta procurar onde as coisas podem dar errado entendeu? Porque depois que tiver peróxido da polpa é 48 horas é dois dias para esperar cessar não tem o que fazer. O Geraldo está perguntando qual a idade mínima para você poder fazer um clareamento nos novos conceitos. eu acho que isso aí também é a pergunta que mais você deve escutar né? Isso aí Geraldo me dá a oportunidade de eu falar de outro princípio da medicina brasileira em evidência que é o princípio da complacência o princípio da complacência de maneira geral ele diz se você já testou alguma coisa em determinada população por exemplo maiores de 18 anos e o resultado foi bom talvez eu possa indicar isso na população mais jovem de maneira segura né? Para quem não acredita nisso todos os protocolos de cardiologia usados no Brasil hoje foram testados no hemisfério norte não há nenhum estudo de cardiologia que foi feito no hemisfério sul então eu acho que cada vez mais a gente consegue usar agentes espalhadores em menores de idade em crianças e adolescentes óbvio que quanto mais jovem maior a polpa menor a mineralização do tecido maior a possibilidade de gerar sensibilidade então aí usar o class por 15 minutos o perfect por menos de uma hora é super bem indicado tá? A gente não tem evidências fortes de agentes criadores de consultório em pessoas mais jovens mas a gente está aqui com um protocolo para fazer isso e eu quero crer que com os gens alcalinos mais novos como eu já citei com o HP Blue que tem gerado baixos padrões de sensibilidade eu acho que talvez seja possível em pouco tempo a gente estar utilizando o clareamento em consultório para pacientes mais jovens até porque essa é uma demanda é uma demanda não vamos fechar o sol com a peneira eu tenho uma menina de 11 anos que faz vídeo todo dia para o TikTok uma hora ela vai falar alguém vai falar do sorriso dela alguém não sei o que quem ela curte ter o sorriso branco é assim é da natureza das pessoas cada vez as coisas acontecem mais cedo e a gente tem que estar preparado como dentista para isso mas hoje pode falar desculpa não, não desculpa hoje ainda hoje eu acho que se eu tivesse que indicar uma filha eu diria eu usaria carbamida 10% perfect por até uma hora mas a gente nunca deve dizer o que faria a gente deve pensar se tem alguma pessoa alguma criança algum adolescente que tem um problema de autoestima porque tem um sorriso muito amarelo pelo princípio da contrascença se a gente deveria poder ajudar essa criança para que ela melhorasse essa autoestima e a qualidade de vida em relação a tudo que pode acontecer de diminuição de bullying etc nessa fase é tão problemático né professor voltando ainda sobre lesões cervicais não cariosas o que a gente pode porque isso aí eu acho que é a doença que mais tem que mais ocorre todo mundo tem no seu consultório e todo mundo hoje que é trabalhar com clareamento dental a gente conversou sobre a possibilidade de fazer voltado mais para o tratamento de clareamento em consultório e existe uma concentração do peróxido de hidrogênio dentro de lesões cervicais não cariosas protegendo ou não teria embora você proteja sempre vai proteger lá com top down e tudo mais mas existe uma concentração específica do peróxido de hidrogênio não é porque assim o que a gente sabe é que tendo uma lesão e se a gente aplicar sobre ela o peróxido vai chegar muito mais rápido na polpa qualquer que você coloque se você estiver comparando dois peróxidos nessa concentração o que acontece é que quando você tem a lesão você não consegue fazer a moldeira a não ser que você coloque restaurações provisórias porque a moldeira não vai encaixar ou vai ficar ali dentro e vai ficar levando o gel direto então ou você faz o uso de top down para clarear no consultório e aí restaura para diminuir toda a parte ou você trata a sensibilidade e aí depois faz o clareamento como você achar que é melhor mas especificamente se a gente trabalhar com consultório existe uma diferença de concentração desse gesto que seria mais indicado ou menos indicado o negócio é não ter contato com a região para não ir para a polpa exato na verdade no mercado brasileiro existiam gés menos concentrados mas o que domina o mercado brasileiro são gés em alta concentração o que difere o que difere isso Bessa é muito legal você ter perguntado porque isso é uma coisa que as empresas não fazem muita propaganda tá bom mas assim eu tenho 2 gés a 35% a HP Max por exemplo e o HP Blue 2 gés a gente vai diferenciar isso e o HP Max por ele ser acídico ele entre aspas terá mais chance de gerar a HP Blue na mesma concentração então se eu tivesse o que dizer para você o que você deveria usar o que as pessoas deveriam usar em casos em que eu tenho maior risco de sensibilidade seriam agentes aceleradores mais alcalinos bacana de novo as empresas fazem pouca propaganda disso eu na verdade não sei porquê porque eu tenho falado muito que as pessoas deviam fazer mais propaganda porque a venda estaria atrelada a isso mas eu acho muito importante que a gente use peróxidos mais alcalinos em situações como essa bacana bacana é uma dúvida até minha que a rotina a gente pega muito lesão cervical non-cariose eu acho que vai ser todo mundo vai ter todo mundo numa pandemia quem não tinha desenvolveu vai ter não tenha dúvida vamos então agora entrar no iTunes HP que a gente começou falando aí e aí a primeira pergunta clássica que já fizeram aqui que eu vou colocar é essa aqui vamos lá usar ou não luz isso aí já está amplamente discutido na literatura também é importante a gente ratificar esse ponto aí é isso ontem mesmo uma dentista do Rio Grande do Sul que é minha amiga professora Maria Carolina me compartilhou comigo uma aplicação de alguém que eu nem sei quem é fazendo propaganda de luz a melhor evidência indica que a luz não faz nenhuma diferença para os gés toalhadores na concentração que a gente tem mas inclusive em gés de toalhadores menos concentrados então as pessoas dizem assim puxa mas os pacientes pedem os pacientes pedem porque a gente faz propaganda se a gente conseguir entender que isso não faz diferença ou seja é o princípio da prova do conselho se a gente aprovou conceitualmente que a luz não ajuda é um demérito as pessoas ficar usando alguma coisa que a gente não tem evidência que melhora então não é absolutamente necessário nada disso eu peço para que as pessoas olhem a postagem do meu amigo Marcos Barceleiro que ele fez essa semana sobre isso usando um artigo nosso mas divulgando isso que não é possível que a gente fique ainda tendo que bater nessa tecla mas é importante que absolutamente nenhuma luz nenhum tipo de luz até hoje fez efeito relacionado aos produtos coelhadores é importante deixar claro porque a gente vê bastante aí nas mídias sociais botando pacientes com LED ali e achando que vai ter alguma eficácia dentro do tratamento de claramento dental então isso aí já está mais do que consagrado eu vejo vocês falando o tempo todo sobre isso e por favor pessoal não coloque luz não tem nenhuma comprovação aí na utilização mas vamos falar um pouquinho de white que aí seria um peróxido de hidrogênio 35% e aí a gente tem uma concentração maior esse produto foi o produto que foi o produto que nasceu junto com a FGM então ele tem 25 anos histórico certamente é o produto clareador mais vendido no mercado brasileiro ao longo desse tempo então todo mundo que tem consultório e que faz já fez alguma vez já usou esse produto o HP ou o HP Max que depois veio com como é que fala com um espessante verde eles são que você aplica três gotas para um mescla e aplica tendo que trocar três vezes por causa que ele é acídico eu não gosto de ficar falando muito do acídico eu tive que falar do alcalino porque na verdade as pessoas pensam que vai desmenorizar o dente não é isso esse produto tem entre 5 e 5,5 de pH 15 minutos ele não baixa significativamente o pH então eu não vejo um problema muito grande porque a técnica recomenda três vezes 15 então você deve aplicar uma vez tirar aplicar outra vez e aí é legal nesse produto que ele muda de cor então ao redor do tempo de troca ele muda de cor chamando a atenção do dentista que a gente tem que que a gente tem que trocar tem que remover aquele gel e recolocar uma nova mistura uma nova mescla em 2004 eu sou especial eu fiz antes hoje eu trabalho praticamente com reabilitação e implante mas eu fiz dentística e a gente trabalhou muito lá foi em 2004 com o Items HP que era na época o queridinho continua sendo de consultório trabalhando bastante ele certamente continua sendo o produto mais vendido da FGM porque em todo lugar você vê em qualquer dental você vê todo mundo conhece uma marca própria praticamente da FGM ter criado esse produto há tanto tempo atrás antiguidade é posta já tem tanto tempo no mercado isso é importante vamos falar um pouquinho agora sobre a diferença para o Auto Mix qual seria essa diferença em relação ao Items HP que também tem muitos colegas que fazem confusão o anterior acaba sendo mais barato o Auto Mix acaba sendo um pouquinho mais selecionado porque eu só uso aquilo que eu misturo na ponta então diferente do que a gente vai mostrar depois ele tem o começo para poder fazer esse produto nesse caso ele começa o Auto Mix diferente do HP rapidinho o Auto Mix um minutinho um minutinho um minutinho um minutinho um minutinho um minutinho acho que eu não estou te ouvindo bem você está me ouvindo bem? vou pedir eu abrir os comentários aqui e eu acho que a conexão está bem fraca pessoal me passa um feedback aí se vocês estão ouvindo aí vocês estão me ouvindo bem? me vendo bem? quem está assistindo eu abri os comentários por favor coloque aí está me ouvindo bem? acho que para mim ficou bem bem eu estou te ouvindo bem estou assistindo bem dá uma olhada pessoal deixa eu ver está travando mesmo? está travando o Logércio? vocês estão me vendo? está ruim quem? o Logércio? ou eu? falhando quem pessoal? me fala aí por gentileza quem está falhando? por favor fala aí pessoal está falhando quem mais? o Logércio travou você está no Wi-Fi professor? eu estou no Wi-Fi está falhando bem o seu professor quer ir para o 4G? está travando o seu sem problemas sem problemas sem problemas quanto isso eu vou falando aqui agora a gente vai entrar para falar sobre os GES clareadores em consultório as indicações as possibilidades eu vou falando aqui enquanto o professor Logércio entra novamente por favor então a gente vai falar sobre a utilização do iTunes HP do Auto Mix a gente vai falar aí e do HP Max Logércio saiu deixa eu chamá-lo aqui novamente deixa eu só acontece acontece né conexão ruim deixa eu só chamar o professor Logércio aqui novamente o professor Logércio quando você entrar novamente aí mande aqui que eu te chamo tá um minutinho pessoal um minutinho que o professor volta já já deixa eu ver o professor Logércio manda um deixa eu ver que ele ainda não tá aqui não apareceu o professor Logércio quando você entrar novamente aí manda um oi aqui pessoal tá todo mundo esperando o professor tá chegando numa área momento ainda mais interessante que é a utilização das técnicas em consultório deixa eu ver se ele apareceu novamente Marluce Patrício Logércio não tá aqui não não dá um oi aí professor dá um oi aí vamos bebendo uma água não desconectem por favor não desconectem ah ele voltou calma aí pessoal não desconectem o professor voltou ele voltou já fiz o convite aqui pra ele aguardando pro professor Logércio conectar aí novamente deu tempo todo mundo beber uma água né pode ir lá fazer a pipoca e o professor voltou ah voltamos voltamos deu tempo pessoal beber uma água dar uma respirada fazer uma pipoca sempre dá o tempo pra alguma coisa isso é ao vivo ao vivo é assim isso é ao vivo cara isso é o mais legal não isso é o mais legal isso é o mais legal se tiver um script certinho não funciona tá errado o negócio é a gente se divertir nos paramos aqui deixa eu só falar um pouquinho a gente tava falando do HP pro automix tá bom perfeito então o automix tem desensibilizantes e se mudou completamente a concentração porque ele a viscosidade ele é perfeita você coloca ele sobre o dente e ele não forma grande quantidade de bolha então ele fica grudadinho sobre o dente então a parte manipulativa desse material é muito muito boa em relação aos outros dois produtos eu diria que pela viscosidade esse é o produto mais interessante e essa forma de uso dele também é muito fácil então se eu tenho uma arcada toda pra fazer talvez eu optasse pelo HP anterior duas arcadas simultaneamente mas se eu quero fazer alguns dentes ou fazer retoques esse produto é muito versátil nesse sentido porque aí eu coloco especificamente numa área ou num lugar que eu queira fazer e eu consigo fazer um excelente planeamento com ele e ele é rápido de aplicação fácil de utilização bem prático na verdade a auto-mistura que é reconhecida pelos cimentos autograzinosos foram trazidas pra como é que fala pro automix e na verdade essa foto que você colocou que é essa ponteira afilada talvez até ela seja modificada por uma ponteira na forma de pincel que vai tá vendo aquela ponteirinha laranja ela vai ter um pincelzinho ali eu já tenho testes iniciais aqui e a ponteira em pincel é espetacular ela gasta menos gel a gente conseguiu beber menos peróxido dentro da polpa com essa ponteira e o padrão de calhamento foi tão bom quanto essa ponteira na forma de pontinha ativa me corrija se eu tiver errado me corrija se eu tiver errado a FGM já tem essa ponteira me corrija se eu tiver errado ela ela já tem essa ponteira eu só não sei se ela está com agora mais recentemente com a pandemia e tal se ela está disponível já no mercado mas ela está ela está no mercado brasileiro e essa ponteira seria interessante me corrija novamente se eu tiver errado para a gente poder distribuir melhor ali você aperta e como ela sai uma quantidade bem pequenininha é como se você estivesse usando um verniz pintando as unhas ou seja quando você apintar as unhas você não pega uma seringa flow e aplica sobre a unha você aplica uma coisinha delicada porque você quer uma camadinha fina então esse pincel deixa uma camada bem fina bem fina mas ao mesmo tempo uma quantidade suficiente de peróxido para fazer o calhamento e como ela é mais fina ela tem uma menor quantidade de peróxido ela diminui a sensibilidade então acho que para esse produto é a combinação perfeita o pincel concordo em relação a XHP e o automix há alguma diferença da composição eles são produtos completamente diferentes eles só comungam da quantidade de peróxido dentro dele só isso eles comungam porque os espeçantes são diferentes os desensibilizantes tem um tem o outro não tem então são produtos completamente diferentes se você está acostumado a usar o HP na próxima vez compra o automix que você vai ver que a viscosidade muda completamente é impressionante a diferença então acho que do ponto de vista manipulativo e isso é uma coisa importante porque o tempo acaba sendo dinheiro no consultório o automix trouxe bastante vantagem em relação ao HP que era um produto mais consolidado há mais tempo no mercado a gente falou bastante sobre gés clareadores caseiros vamos falar três características importantes tecnicamente que você julgue ser notório dentro de um perfeito gel clareador para a técnica de consultório professor o que você poderia classificar? uma é ser alcalino ser alcalino é o top a segunda coisa é ele ter algum descensibilizante porque no passado os gés clareadores não tinham isso frequentemente então agora os clareadores de consultório alcalinos passaram a ter descensibilizante e a terceira coisa é que se a fabricante te diz que é alcalino e que tem agentes de mineralizantes você não precisa trocar o gel sobre a superfície então é a indicação de não troca então veja eu sempre brinco eu sou dentista eu tenho poucos horários para ser dentista mas eu sou dentista e eu usava para caramba o HP o automix etc quando eu comecei a usar o glue é incrível porque eu aplico o glue e eu não preciso trocar ele fica clareando por 40 45 minutos o automix no início não era assim mas agora é assim também o automix também tem essa mesma lógica de aplicação por 40 45 40, 50 minutos então não trocar dá uma tranquilidade para que eu possa fazer outra coisa enquanto eu estou fazendo um paciente então para quem tem dois equipos eu posso começar uma coisa aqui e fazer uma coisa ali agora na época da pandemia não dá muito para fazer isso obviamente mas dá tranquilidade de eu não ficar estressado tendo que trocar e remanipular o gel durante o procedimento tá bom então alcalino ter produtos descensibilizantes e criminalizantes e não necessitar trocar tá bom no mercado infelizmente ou felizmente para a FGM só o HP Blue desde o início indica não precisa trocar ele, ou seja consegue ser aplicado só por uma única vez vamos falar um pouco sobre o Blue então já que a gente já começou a falar vamos falar um pouquinho dele sobre a formulação e sobre as características principais nele ele continua sendo aproximadamente a mesma concentração vale um pouquinho 35, 37 etc mas isso não é significativo mas o que acontece é que ele é um formato de automistura então o HP eu tenho que pingar e fazer o procedimento de mestra 3 para 1 3 para 1 o automixer eu só coloco a ponteirinha e aperto ele já sai e o Blue ele já vem com duas seringas e aí você engata no meio e você faz esse movimento de automistura e aí ao automisturar a indicação é 8 10 vezes para um lado e para o outro você tira coloca uma ponteirinha como se fosse uma seringa flow e aplica sobre os dentes tá bom? e a de utilização obviamente aquela bisnaga aquelas duas vai ser para o mesmo paciente né? exato que teoricamente você não pode guardar né? exato é que o HP Blue ele vem num kit grande e ele vem num kit mini né? o kit mini dá para fazer uma arcada superior e inferior então a indicação é se você for usar o Blue né? manipular como aquilo ali vai ser descartado não precisa descartar imediatamente se eu tiver um paciente dois pacientes agora com a pandemia não dá para fazer isso tá bom? no passado dava você usava a grande maioria num paciente depois acabava sobrando um pouquinho para fazer no outro mas o normal é que uma mescla ou duas seringas dessa dê para um clareamento uma sessão de clareamento de 40 a 50 minutos nas duas arcadas tá? então essa é a indicação e o Blue que mais resume essas três características que você falou né? na verdade a característica exclusiva do Blue é o que não indica trocar tá? então assim não existe nenhum outro produto que indique claramente a Blue olha, não troque então isso é isso é muito importante porque isso consolida uma coisa que a FGM fez a FGM desenvolveu o Blue para que ele não precisasse trocar e qual a razão da gente não precisa trocar? a gente não precisa trocar porque o Blue é o mais alcalino do mercado então ele por ele ser o mais alcalino mesmo que tenha alguma pequena queda de pH o pH é muito alcalino ao final de 40, 50 minutos então é super tranquilo para que a gente possa gerar uma grande quantidade de radicais livres de liberação de peróxido para fazer o clareamento agora, claro algumas pessoas podem estar estressadas o peróxido já é alto ou seja 35, 37% está gerando mais radicais livres mas é que gerar esses radicais livres num pH mais alcalino faz com que eu quebre mais moléculas na superfície e não tenha tanta molécula dentro da polpa então uma característica clássica do Blue desde o nosso primeiro estudo clínico é que ele gera baixos padrões de sensibilidade quando comparado com os reais na mesma concentração então possivelmente é um dos que gera menor sensibilidade no mercado é o HP Blue então é um produto que eu especificamente porque eu participei ativamente de usar ele desde o início que eu gosto muito e os nossos resultados sempre se mantiveram muito consistentes com ele mas é por isso ele é o mais alcalino no mercado isso aí mata o mais importante a gente está aqui batendo uma hora de papo o mais importante é a gente entender a anamnese do paciente para ver indicação Rodrigo Reis passou por aqui a gente falou sobre isso que tem todas as indicações então a gente pode A, B e C dependendo da anamnese que vai nortear o nosso produto nosso diáclareador nossa técnica é o mais importante a colega Ana Cláudia Silveira colocou por que o HP Blue dá bolhas? o HP Blue é muito interessante porque o químico que desenvolveu que é o Fred conseguiu fazer um produto que eu cheguei de um produto borbulhante quem não sabe Fred é junto com a Dona Bianca Friedrich Friedrich são amigos responsáveis da FGM o Fred é um pouco professor pardão ele conseguiu fazer um clareador que mantém-se alcalino e que faz borbulha na superfície então esse borbulhamento do HP Blue até que a gente saiba é por causa dessa característica alcalina de liberação rápida do peróxido para fazer um clareamento excelente ou seja no mínimo de tempo possível 40, 50 minutos mas ao mesmo tempo quebrando os radicais todos para não chegar ao peróxido dentro da Pouco então por isso que ele borbulha muito então eu brinco se você tem um amigo que é um pouco estressado que está sempre correndo atrás e tal esse cara é o HP Blue você tem um cara meio tranquilo meio lento ele é o HP ele é o HP ele é o Auto Mix o Blue não tenha dúvidas se você não usou o Blue compra e usa que você vai ver borbulha na sua frente você fica doido de ver as bolhas e isso te dá uma instintivamente a segurança de que o negócio está agindo tanto vai ter vai ter uma eficácia aclaradora muito importante né professor fizeram uma pergunta aqui eu só vou pedir licença para voltar sobre a técnica de caseia a técnica de molde perguntaram uma coisa que muita gente eu vejo comentando sobre utilizar a técnica em alinhadores ortodônticos plaquinhos de alinhadores ortodônticos tem alguma interferência não tem ainda que a técnica você definiu bem que não deveria cortar em justaposição na cervical teria que ter aquela margem isso se definiu bem mas em relação alinhadores ortodônticos que trabalham com a margem acima teria alguma contraindicação de se utilizar ou alguma interferência na verdade como os alinhadores tem se tornado populares tem surgido alguns papers publicados na literatura usando o clareamento junto com o alinhador tá eu diria que aí a gente tem que ter uma tem dois problemas aí para a gente resolver o primeiro é o alinhador tem que cobrir a margem gengival nem sempre ele cobre tá então se ele não cobrir pode ser que alguma parte não clareia homogeneamente mas como o clareador entra dentro do dente ele clareia lá dentro tudo igual isso talvez não seja um problema tão grande tá o segundo item é que eu acho que a gente vai ter que se debruçar para pesquisar ainda porque é o seguinte no passado clareamento de dente desvitalizado foi associado com reabsorção cervical externa havia essa associação essa associação era um pouco espúria não há muita evidência sobre isso mas isso se eu botar peróxido sobre célula periodontal o seu plástico vai reabsorver sabe disso e aí quando você está usando o alinhador há um pequeno movimento um pequeno movimento ortodôntico que vai mexer com as células do ligamento então eu não sei o quanto isso vai ter uma interação com a outra interessante 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 isso a gente tem preconizado assim você está fazendo tratamento ortodôntico qualquer que seja trata se você quer fazer o clareamento você pode usar por exemplo o HP Blue ou o Auto Mix sobre os brackets depois que você está naquele momento de momento final da ortodontia que você só está deixando os dentes se posicionarem no lugar perdi a palavra agora você pode me ajudar mas quando termina quando parou a movimentação e você só está deixando os dentes ficarem no momento naquele lugar adequadamente naquele momento ali você pode usar o clareamento de consultório sobre os brackets há o clareamento de forma geral nós mostramos isso em dois trabalhos já publicados estudos clínicos e aí você não vai ter problema então o problema dos alinhadores é esse sabe eu na verdade tenho uma pessoa muito próxima de mim usando esses alinhadores e quando coloca eles na boca dá um movimento porque a lógica é de movimentar devagar mas vai movimentando então eu teria algum senão em relação a isso eu preferia que a gente estudasse mais para chegar a isso mas os alinhadores ortodônticos estão na minha lista aqui é difícil ter essa triagem de pacientes mas está na minha lista para que a gente possa observar interessante isso que você falou sobre os osteoplastos a possibilidade de reabsorção numa movimentação ortodôntica eu vou falar como paciente eu uso eu uso a linha do ortodôntico e principalmente quando a gente faz as trocas dá um incômodo obviamente então assim será que valeria a pena a gente trabalhar concomitantemente a movimentação e o clareamento podendo trazer uma sensibilidade não sei se você chegar no último alinhador se você chegar no último alinhador passar o período de estabilização estabilização aí talvez você possa estar beleza beleza mas entre ali naquele meio ah eu vou usar essa porque o problema é que como os alinhadores são mais populares eles estão sendo usados por um longo tempo 10, 12, 15, 20 semanas e o cara quer clarear ao mesmo tempo sim, sim, sim põe aqueles uns pinguinhos de resina para segurar ele e aí não dá para fazer uma moldeira então tudo tudo está se tornando um pouco complexo por isso que eu acho que a gente vai ter que estudar um pouco mais sobre isso há algo falando na literatura a respeito disso? ou isso já é já tem alguém? não, eu estava em novembro eu dei uma live e alguém me perguntou isso e eu procurei tem três artigos já na literatura mas com poucos pacientes mas já fazendo essa indicação dos alinhadores com o clareador ainda é relatos de caso que é um padrão de evidência ainda mediano mediano para baixo mas já é alguma coisa certamente algum grupo no mundo está testando isso ou alguma empresa de alinhadores deve estar imaginando essa possibilidade dentro de uma pirâmide de evidência científica lá em cima no topo a gente não tem nada a respeito disso não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada lembra o princípio da complacência óbvio agora estou revendo meus conceitos antes eu dizia não tem nada não faz agora eu digo não, não peraí calma se esse paciente se esse paciente não tem histórico de reabsorção se esse paciente é um paciente que não sente muita dor se esse paciente tem uma necessidade muito grande por causa das questões de autoestima dele de ter os dentes bem brancos então talvez você possa fazer mas aí faz HP Blue no consultório entendeu chama ele e usa o Blue no consultório está tudo resolvido porque aí você protege tudo faz tudo bem e aí não tem problema não precisa dar desculpa de aplicar dentro da minha dor né tá aguardemos aguardemos estendo os próximos capítulos que literatura vai nos falar quanto mais eu ando mais eu estou longe do topo da pirâmide mais eu estou longe é impressionante e por isso que eu aceito sempre estar falando com as pessoas porque me dão ideias essa ideia do alinhador foi uma live que me deram né eu fui bem recenteado com ela eu espero que eu possa responder isso daqui a uns eu acho que é um estudo multidisciplinar entre ortodontia e dentística isso aí pode causar bem um estudo científico extremamente relevante para o dia a dia clínico né muita gente quer saber uma resposta aí porque às vezes a gente faz artigos e sem um fundamento na prática clínica é importante sim mas eu acho que quando é voltado para a clínica acho que sem sombra de dúvidas é muito mais importante aí para a prática clínica a gente sempre tenta pensar em perguntas que respondam dúvidas faz muito mais sentido gastar o tempo com isso do que com qualquer coisa né não tenha dúvida não tenha dúvida ó o doutor Gustavo colocou aí devemos furar as bolhas com microbrus na medida que vamos surgindo ótimo Gustavo ótimo boa pergunta excelente pergunta eu sempre fiquei estressado com essa questão porque eu achava muito estressante né você ter que ficar ali parado estourando bolha ainda mais o blu né a colina você vai não quando era 15 minutos você estourava uma duas bolhas tirava e colocava de novo agora com blu um tanto de bolha e a gente fez um trabalho junto com meus amigos de Manaus né o professor Leandro Matins e a professora Luciana Mendonça um lindo trabalho ele acabou de ser aceito em que a gente ficou estourando as bolhas metade a gente não estourava a bolha no outro a gente ficou estourando a gente ficou estressada estourando a bolha e era o blu entendeu então tinha a bolha pra caramba e no final no final parece plástico bolha né que a gente vai estourando né e a gente fica meio direto isso isso eu costumo dizer que essa recomendação era algo assim fazia a bolha e perguntaram o que a gente faz o cara falou estoura né e aí todo mundo foi atrás mas na verdade no passado era assim era pra justificar o dinheiro que você cobrava pro paciente então tinha que ficar fazendo alguma coisa né era meio chato quando a gente tá falando de 25 anos atrás onde não havia internet onde não havia celular então o cara ia pro consultório você tinha que ficar fazendo alguma coisa né botar luz que na época queria botar luz então isso eu posso garantir pra vocês que não tem absolutamente nenhuma evidência não precisa fazer apesar de algumas bulas ainda dizerem indicarem isso não há absolutamente nenhum significado isso vai sair se tudo der certo esse ano na Operative Dance que é uma revista que eu adoro porque eles sempre são muito solícitos com os trabalhos que a gente manda pra lá mandar um abraço pro professor Leandro Martins meu contemporâneo de faculdade em Manaus lá era fera de bola vocês fizeram um gama filho junto dos meus amigos Ivo Corrêa e Marcos Schrader que hoje são professores da UFRJ da UFRJ exatamente os dois foram meus professores grande abraço tenho certeza tenho certeza grandes amigos formaram muitas pessoas qualificadas muitas muitas de verdade ó só pra rever aí a dúvida da Patrícia fiquei na dúvida o Automix precisa trocar o gel ele falou sobre o Automix Blue pessoal só confundir não confundir né é o Automix ele não indica trocar o gel tá ele não indica ele indica pra você usar igual o Blue apesar de ter algumas avaliações recentes mostrando que o Automix cai um pouquinho o pH então eu já eu já foram estudos juntos com um grupo do Rio de Janeiro eu já mandei o pessoal da FGM dizendo olha talvez precisasse alguma regulagem melhor do pH do Automix mas a recomendação da empresa é não precisa trocar o Automix tá eu pessoalmente se tivesse que escolher ele diria puxa vida não usa por 40 45 minutos usa duas vezes de 20 e tal porque você vai ter mais segurança tá bom mas lembra quando tiver o pincel o pincel tecnicamente já resolve essa parte porque vai ter uma quantidade tão pequena de gel que não vai gerar sensibilidade tá bom então eles estão entre aspas compensando por outro lado tá bom então Blue e Automix não troca HP tem que trocar tá bom bacana vamos entrar nós falamos do iTunes HP Max o que você fala deixa eu só tirar aqui consegui tirar o HP não não tá tudo bem o HP que é o primeiro que foi lançado por causa desse excesso de pessoas falando de uso de luz no mercado brasileiro a FGM trocou o espessante desse gel esse espessante virou verde tá bom e a justificativa pra isso é que as luzes que a gente tinha eram azuis o azul é complementar do vermelho e aí passou-se a se dizer que isso poderia esquentar a superfície dos dentes tem um trabalho de um grupo que eu adoro da dentística da Unesp São José dos Campos liderado pelo professor Carlos Torres mas com a minha amiga Alessandra Borges que mostrou que realmente se você gosta de luz pelo amor de Deus não é pra usar luz mas você gosta de luz então é melhor você usar o HP Max porque o verde é como se fosse um bloqueador de luz eles mostraram que gerou menor temperatura dentro da polpa quando usou o HP Max tá bom mas tecnicamente falando o Max o Max e o HP são muito parecidos do ponto de vista do produto como um todo tá bom é claro que quando você usa o Max ele já melhorou um pouquinho a viscosidade ele não fica tão fluido quanto o HP mas aí claro foram 15 anos 15 não mas foram 10 anos de diferença entre o desenvolvimento de um e de outro algumas outras coisas foram melhoradas talvez eu não saiba descrever adequadamente tá mas o Max é igual ao HP 3 vezes 15 tá bom é que fique claro que as vezes o pessoal pega só um trecho e atrela esse trecho a informação que o professor fala é sem luz se por acaso você quiser e tal o Max de tarde será esse se você acha que é algo importante na sua vida dentro do contexto exatamente mesmo sabendo que não tem nenhum fundamento né acho isso o mais importante deixar claro aí a gente comentar sobre é eu acho que sobre a utilização de gestos clareadores técnica é em consultórios que já foi acho que a gente pode falar alguma coisa relacionado aí o átice perburato né acho que a gente pode falar sobre superendo e eu acho que também a gente pode falar sobre o RM acho que são indicações específicas pontuais que a gente tem aí né o RM que você mostrou pro último é um o RM é de removedor de mancha ele é pra remoção de manchas brancas brancas adivindas de cárie manchas brancas adivindas de florose que todo mundo tem então você deve tratar não com peróxidos que entram dentro da dentina pra mudar a cor do dente mas é um ácido clorídico né é um ácido clorídico a 6% a composição dele é ácido clorídico a 6% e é dióxido de silício que é o abrasivo então você deve aplicar deixar ele desbrenalizar um pouquinho e depois você esfrega e aí o esfregamento pode ser específico na região da mancha ou no dente como um todo né se for uma mancha bastante grande esse produto é um produto com tremendo potencial pra ser usado porque na maioria das vezes na atualidade a maioria das pessoas tem florose é que aí como o dentista de novo não examina bem o paciente ele não acha essa florose então a minha indicação é senta o paciente ponha o afalçador de boca seca os dentes 10, 15 segundos se ele tiver florose vai aparecer tudo e aí você vai dizer pra eles olha aqui tem isso não é nenhum problema mas se o paciente quiser remover e é um direito dele se você mostra pra ele querer remover por qualquer situação estética você deve usar um agente de microabrasão que é o AITRES-RM tá bom? mais uma vez sabendo indicar acho que o mais importante é saber indicar escuta o paciente bota lá o afastador joga o ventinho faz o exame eu acho que até uma fotografia eu acho que a gente trabalha que a gente dá aula com câmeras melhor isso não, mas cara com celular grava coloque lá hoje os celulares estão indo pra isso são extremamente renda foi uma popularização da fotografia de maneira geral eu acho isso extremamente importante mas veja o que é importante chamar atenção e na literatura mundial há essa conclusão é que peróxido de hidrogênio peróxido de carvamida não remove mancha branca ele muda a cor do dente e aí a mancha branca passa a ser menos perceptível mas se essa mancha branca já for perceptível inicialmente ela não vai desaparecer tá bom? bacana bacana falar isso com os alunos a gente tava no seminário e aí o pessoal falou não, professor isso todo mundo sabe eu baixei ali uma revisão sistemática que saiu ano passado fazendo uma grande confusão relacionada a isso então isso é muito importante tá bom? mancha branca não é peróxido mancha branca é mancha em esmalte eu preciso remover aquela camada de esmalte eu posso remover com uma broca com uma ponta mas microabrasionando eu tenho uma remoção mais controlada e eu não levo a uma lesão tão grande podendo perceber o quanto aquela mancha foi totalmente removida da superfície por isso a utilização por isso a utilização de ácido clorídrico é importante a gente dissociar isso aí acho que isso aí é bem claro existem pessoas existem muitas boas universidades indicando ácido fosfórico com pedra pomes em concorrência aos produtos comerciais mas em geral quando você usa ácido fosfórico com pedra pomes você demora mais para remover e como na verdade quando você for usar esse produto você tem que ficar concentrado aplicando e tal os produtos comerciais acabam sendo melhores do que misturar o ácido fosfórico com pedra pomes a sílica que está no IRM é mais abrasiva e o ácido clorídrico é mais mineralizante do que a combinação caseira digamos assim então é muito melhor usar um produto comercial do que algo que você resolva fazer no consultório e obviamente pontual saber diagnosticar é fundamental não vai querer passar o diagnóstico aí é que é fundamental para poder fazer essa parte por isso o exame clínico o ressecamento dos dentes que você puder avaliar eu acho que é fundamental perde-se um tempo não é perder esse tempo é investir de tempo ali é que na verdade quando o paciente chega a gente quer olhar para ele e resolver todas as coisas é importante a gente pensar quando a gente vai no médico uma consulta médica de verdade pacienta conversa pergunta vê os seus trejeitos vê todas as suas coisas a gente tem que pensar na consulta do dentista que era no passado não que eu seja queira dizer que no passado era melhor mas é que a gente estava mais ouvido para os pacientes como um todo sabe por que eu enxergo isso? porque na verdade antes de você ser referência em dentista você é um bom clínico antes de eu trabalhar com plantodontia eu sou um bom clínico eu não posso pensar dentro das minhas especialidades eu tenho que pensar como um todo então eu acho que opa calma aí eu tenho que examinar o paciente porque às vezes os nossos olhos tendem a ser treinados para as especialidades que você atua mas opa calma aí eu acho que um bom profissional é aquele que é um bom clínico um bom clínico ele faz todo o plano de tratamento indicando o melhor caso para esse teu paciente ali acho que isso é o fundamental por isso que você referiu atrás lá atrás eu acho que a diferença a questão o especialista ele é muito mais especialista hoje em dia tem que ser menos especialista e ter uma visão mais ampla uma macrovisão para a gente trabalhar com um bom clínico e altamente atuar mais por exemplo esses microagrasivos não só do FGM mas eles não vendem muito assim, quando eu olho e pergunto para as pessoas em grandes dentais Kramer, Speed Graph etc e isso tem uma demanda uma demanda reprimida ou seja é fato que as pessoas usam mais horto é fato que usando horto tem mais dificuldade de higienizar tem mais surgimento de mancha branca é fato que água floretária tem em todo lugar tem um percentual alto da população com uma endemia que é a florose que é um problema relacionado ao flúor então não é possível que as pessoas não saibam isso a única justificativa para isso é ou os pacientes não percebem o que eu acho que não é verdade porque os pacientes exageram em querer por exemplo os dentes muito brancos ou os dentistas não estão examinando corretamente para mostrar para o paciente daquela determinada possibilidade clínica entendeu? não é dizer para o paciente eu vou fazer isso isso vai melhorar mas é mostrar para ele que aquilo aconteceu por algum motivo para que ele não seja pego por surpresa quando ele tenha um ressecamento bucal ou qualquer coisa mas especialmente para mostrar para ele quanto um exame clínico minucioso adequado é importante na tomada de decisão do procedimento de tratamento na sequência terapêutico na sequência então eu acho que isso é um déficit que a gente tem de maneira geral na atualidade concordo totalmente com você acho que vamos terminar só para dentes não vitais acho que falta para a gente poder discutir ela tem dois produtos para dentes vitais eles são equiparados que é o superendo não vitais o superendo que é carbamida 37 que significa peróxido hidrogênio a 12% então lembra você usa proclareamento caseiro peróxido hidrogênio até 10% aqui é carbamida a 37 você faz a conta de um terço é ao redor de 12% então é um peróxido mais concentrado mas como ele é carbamida ele libera bem devagar lembra nós comentamos no início que o carbamida significa o carbopol o espessante dentro dele que libera ele devagar diferente do peróxido hidrogênio exato diferente do peróxido hidrogênio então isso faz com que ele libere devagar então essa é a grande sacada para usar dentro da câmara pulpar no caso de um dente desditalizado e a segunda opção é o perborato de sódio o perborato de sódio é muito conhecido houveram muitas substâncias igual a essas no mercado e aí o perborato o perborato próprio ele libera radicais que vão fazer o clareamento mas associado ao outro frasco líquido ele acaba tendo maior possibilidade de liberação novamente a concentração é bastante baixa para que faça um clareamento bem devagar lembra nós falamos da associação entre absorção e alta concentração de peróxido então é importante usar peróxidos em baixa concentração muitas pessoas me perguntam por que não dá para usar o perfect para o clareamento desditalizado eu digo você pode usar o perfect mas o mais concentrado do perfect é 22 então você tem ao redor de 7% tudo bem de peróxido é bastante baixo quando você está olhando em 12% é quase o dobro e a segunda coisa é que o superendo especificamente o superendo ele tem uma viscosidade controlada para liberar bem devagar o peróxido então não é porque é carbamida que todos são iguais a quantidade de carbamida e esse tratamento que se dá ao redor é que faz com que seja liberação bastante devagar então para a dente desditalizada o que eu acho super fácil super prático e pronto para uso para usar é o superendo e aí eu consigo fazer uma troca muito simplificada quando o paciente vem com resultados muito predizíveis pelo menos durante as sessões de clareamento durante as sessões que isso é importante muitos colegas estão perguntando aqui sobre as técnicas acho que as técnicas o melhor é a gente saber as indicações técnicas se a gente ficar aqui a gente vai ficar 3, 4, 5 horas hoje tem a bula tem que saber as indicações e a bula está ali para a gente poder discutir também se a gente tivesse que dizer alguma coisa para as pessoas por favor não faz o clareamento no mesmo dia da endo espera o cimento adunótico endurecer segundo faz sempre tamponamento cervical sempre não existe clareamento sem tamponamento e terceiro não use nenhuma técnica agressiva como no passado termocatalítica ou com uma grande concentração de peróxido dentro da polpa tudo bem? por causa dessa possibilidade 3 coisas técnicas que a gente não deveria fazer no caso de clareamento de dentes vitais tá bom? mas eu concordo com você é uma técnica muito detalhada para a gente poder descrever em uma live poder descrever todas as partes e discutir pessoal a gente está chegando ao fim deixa eu só separar mais 3 perguntas aqui vamos essa aqui do colega da colega Rafaela em média quantas sessões são interessantes de se realizar para um resultado satisfatório com o Blue? a gente sempre usou o Blue em duas sessões em duas sessões então duas sessões foram suficientes para ele em raros os casos a gente teve que usar uma terceira sessão tá legal? mas aí a Rafaela me deu a possibilidade de falar uma coisa que a gente pesquisou exclusivamente no Blue então obrigado pela sua pergunta como o Blue gera tão baixa sensibilidade Rafaela a gente demonstrou num artigo que está publicado no nome da Heloísa Heloísa de Paula que tem um como é que fala no site agora muito legal falando sobre ontologia estética então a gente fez uma sessão de Blue na segunda o paciente voltou na quarta-feira a gente fez uma segunda sessão de Blue e quando tinha algum retoque ele voltou na sexta e a gente fez a última sessão e a gente conseguiu numa semana fazer o cloramento todo do paciente e os pacientes não sentiram mais sensibilidade quando a gente usou o Blue semanalmente como é a recomendação tá bom? então eu acho que isso é muito legal poder falar porque a gente brinca que o Blue gera tão pouca sensibilidade que dá pra usar de dois em dois dias tá bom? então eu acho que isso é importante então dois em dois dias é possível usar e a gente nunca nenhum paciente no nosso grupo de cloramento aqui precisou usar mais do que três sessões a grande maioria foi usada por duas sessões tá bom? no dia a dia clínico como que vocês abordam em relação obrigada no dia a dia clínico como vocês abordam a utilização previsibilidade de clareamento com seus pacientes a gente sabe que vai clarear mas o quanto a gente não pode fechar esse diagnóstico para o paciente a gente começou a trabalhar com isso há bastante tempo e é engraçado porque na verdade quanto mais amarelo mais satisfeito o paciente vai ficar tá bom? aquele paciente chega com aquele A3 A3, A3,5 é facinho fazer agora com aquele paciente que já tem um dente bastante branco já é um paciente que já fez o clareamento esse paciente é sempre difícil da gente conseguir um grau de clareamento satisfatório então do ponto de vista de previsibilidade você me dá uma pergunta Leandro desculpa o Loguert tem alguma alguma diferença em relação a paciente que já fez clareamento e paciente que vai fazer novamente que que vai fazer pela primeira vez há uma diferença numa possível eficácia de tratamento? Não tecnicamente o tecido dentário é o mesmo vai acontecer tudo da mesma maneira mas o que acontece é que o cara que já clareou ele é mais exigente do que a pessoa que vai fazer pela primeira vez então pra isso eu não sei quem fez a pergunta mas pra isso é muito importante pelo menos três coisas uma é fazer foto dos pacientes registrar a cor vai me dar a possibilidade de falar de um dispositivo do meu amigo Marco Masiola tô devendo ligar pra ele amanhã eu espero poder falar com ele que é um dispositivo que padroniza a luz durante uma fotografia com o celular isso não é novo mas isso é fantástico que eu padronizo a foto consigo mostrar pro paciente a segunda coisa eu tenho que ter uma escala de mais branco pra poder falar com o paciente a Vita Clássica não é mais suficiente com o padrão de paciente que a gente tem hoje a gente tem que ter aquela extensão que a gente chama de bleach ou comprar a Vita Bleach tem 4 ou 5 tons de branco mais brancos que o B1 mais brancos que o B1 o nosso peto antes era o B1 agora não é mais e é claro pra quem puder a gente deveria ter um espectrofotômetro digital no consultório um Easy Shade eu sei que isso é muito comum pra quem faz reabilitações cerâmicas e tal que é uma coisa pra escolha de cor mas se eu puder ter isso eu garanto pro paciente que o dente dele tá clareando mais tá então se eu fizer essas três coisas eu consigo ter mais argumentos pra dizer que o dente dele está clareando apesar dele não estar enxergando tudo bem? são duas coisas diferentes fica muito branco o cara não enxerga mas eu tô vendo do ponto de vista técnico que o dente tá ficando bastante mais branco ao longo daquele período que ele tá clareando tá bacana bacana eu vou aproveitar aqui o comentário do professor Renato Burri o professor Liguer ficou com inveja da minha careca e zerou também então eu peço desculpa o professor Burri não tem como competir com ele esse cara não tem como ele é mais careca que eu ele tem mais filhos já tem netos então ele me ganhou nesse item e além disso ele fez dois três doutorados esse cara e Alessandro e Alessandro eu passo desculpa por ter te chamado de Leandro porque é um grande amigo meu raspou a careca e aí você é muito parecido com ele eu chamo ele ele é o nome dele eu passei a raspar o cabelo na hora que eu vi que todo mundo que era careca que eu conheci eram grandes pesquisadores então eu falei vou tirar o cabelo que deve estar atrapalhando alguma coisa então se essas pessoas estão fazendo isso deve ser por algum motivo Leandro Matiz o Renato Gurga está rapando aí e assim sucessivamente é eu acho que essa aqui também é bacana quantos dias de intervalo entre as sessões depende do material que você está trabalhando isso depende do material se você for usar o glue dá para ser de dois em dois dias se o paciente no clareamento caseiro tem sensibilidade reveja o tempo ou a concentração que você está usando mas passa a usar um dia sim um dia não é a recomendação mais feita pelos dentistas mas reavalia o seu produto e o seu protocolo que é alguma coisa está dando de errado tá olha a gente já pegou gente assim que dizia cara eu não vou fazer o clareamento de novo porque dá muita dor esse paciente eu adoro eu sento com ele examino faço anamnese então aplico e falo cara aconteceu alguma coisa não então é técnica e produto é uma conjugação só funciona o produto para um profissional que está atualizado que está sei lá vendo as coisas para poder utilizar o melhor no seu paciente e ainda mais sendo usuário FGM porque FGM te dá todas as opções exato algumas pessoas me falam que até se confundem mas não é isso é opção para todas as possibilidades essa é a lógica exatamente os pacientes são diferentes e tem necessidades diferentes então a gente tem que ter coisas para todos eles não existe qual é o protocolo de clareamento dental qual é o perfil do paciente qual é a análise do paciente eu acho que é o primeiro ponto que tem que ser levado em consideração não existe assim e assim assado para todos os pacientes por isso que FGM te dá todas as opções aí bota na mesa opção A, B e C e aí você vê na sua anamnese durante a semana a gente colocou uma caixinha lá no meu Instagram e aí surgiram três perguntas aqui uma foi sobre o clareamento se dá na dentina no esmalte ou em ambos e a mesma colega colocou como cobrar o clareamento do paciente consulta seringo tudo junto bom eu vou falar a segunda quando a gente pensa do ponto de vista de clareamento para mim é uma terapia eu sempre falo nos cursos presenciais eu não cobro por causa da coisa que eu estou usando a gente tem que cobrar o conhecimento em cima daquilo que a gente está aplicando perfeito que é o tempo que a gente levou para se formar então eu penso sempre no protocolo como um todo você quer o seu clareamento quer qual é o tempo qual é isso aquilo bom estou te vendendo uma terapia estou te vendendo uma mágica para que você possa fazer a primeira pergunta foi o que desculpa deixa eu voltar lá o clareamento se dá na dentina no esmalte ou em ambos ótimo a grande parte do clareamento se dá na dentina porque tem mais pigmentos na dentina mas estudos mais atuais mostram que alguma coisa de pigmento existe no esmalte essa é uma área que vai se difundir ao longo do tempo para se falar mais mas quando a gente quando alguns estudos fizeram assim tiraram todo o esmalte clareado tiraram todo o esmalte clareado ambos os substratos entre aspas sofreram algum perdão de clareamento então a gente diz que é mais na dentina mas alguma coisa acontece no esmalte tá sempre isso sempre pensa alguma coisa acontece no esmalte bacana quem colocou essa pergunta deixou essa pergunta foi arroba além do mocho a Ramonita colocou o resultado do automix 6% é o mesmo do 35% isso obrigado Ramonita pela pergunta porque na verdade o automix que nós falamos que é o que está disponível no Brasil é o 35% tá isso é uma alta concentração mas existe uma versão 6% que eu não sei se vai estar disponível no Brasil ou não que é exclusiva entre aspas para o mercado europeu e japonês porque nesses países há uma restrição a uso de perófos em altas concentrações por causa das agências regulatórias e foi um produto desenvolvido só para isso tá bom? então só para diferenciar possivelmente se você for procurar na dental eu acho que você não vai encontrar o 6% tá bom? nós estamos usando durante a pandemia passamos a usar o 6% nós acabamos de fazer um estudo laboratorial que mostrou o seguinte quando a gente usou o 6% foi necessário 3 sessões ou 3 aplicações de 40 a 50 minutos para chegar ao mesmo resultado do 35% aplicando duas vezes tá bom? então observa apesar do 6% ser uma concentração bastante baixa ele conseguiu um potencial de clareamento bastante bom tudo bem? e isso de novo é a viscosidade do gel e o controle da liberação do peróxido que vai fazer o efeito clareador então cada vez mais a gente vai sair dessa ideia de alta concentração e vai olhar mais para a química do produto como um todo tá bom? então se você está preocupado com sensibilidade no clareamento e clareadores em alta concentração o AutoMix 6% certamente vai ser uma boa opção para que você possa estar utilizando mas Besta eu realmente não sei se ele vai estar disponível no mercado do Brasil não sei te responder isso tá? ou seja é um produto exclusivo que vai para o mercado que precisa dessa menor concentração tá bom? bacana mas obrigado que ela deu a oportunidade de a gente dizer isso né? bacana pessoal deixa eu fazer uma desculpa aqui que aqui na internaçãozinha eu fiquei louco com tantas perguntas eu acho que tem aqui mais de 40 perguntas tem muita pergunta então vamos fazer o seguinte se por favor alguém não for respondido que não foi respondido aqui pode direcionar lá pro professor que eu tenho certeza que no momento adequado ele vai respondendo aos poucos vou deixar sim essa live gravada tá Clarice? então compartilhem eu falo até aqui no IGTV da FGM Odont tem aqui a que a gente brinca de Netflix anontologia imagina todos esses professores que passaram aqui disponibilizaram o seu respectivo conhecimento tá tudo lá então pode lá em IGTV da FGM Odont todos os professores que aqui passaram estão lá e eu vou deixar também o do do professor Loguer só obrigado Marluce olha aqui ó 4.006% somente para o mercado europeu obrigado Marluce Marluce sempre atenta aí muito, muito, muito muito, muito não dorme não dorme não dorme né tá sempre plugada não dorme não dorme faltou alguma coisa professor? não eu acho que a gente conseguiu varrer bastante bastante coisas relacionadas a isso eu acho que realmente talvez algumas pessoas tenham perguntas específicas né mas encaminha ali depois assim que tiver um tempo eu respondo mas o mais importante é a gente conseguir né fazer um mapa geral né ou seja tem clareador pra cá pra cá pra cá pra cá pra cá ou seja a pessoa tem que entender que antes de ter o produto ela tem que ter essa formação de avaliar o seu paciente faz uma boa anamnese descobre o que ele quer e aí depois você pensa no produto e aí produto e técnica né associada pra que você possa utilizar eu acho que sem dúvida essa associação tendo essas várias possibilidades que a FGM tem dentro dos produtos dela é que vão é que vão fazer o sucesso do atendimento clínico mas é o que faz o sucesso da como é que fala da FGM como um todo né deixa o seu Instagram deixa o seu Instagram eu acho importante a gente fala tanto de mídia social e tudo mais mas eu sei que o professor também tem todo o cuidado de colocar ali eu vejo entrei no seu Instagram a gente conversa lá a literatura atualizando o pessoal acho que isso é importante quem não segue o professor siga o professor ele tá digitando ali é um professor extremamente responsável no que fala vocês perceberam isso isso aí é extremamente importante lá arroba alessandro ponto logert eu só tenho que te agradecer logert 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 o ponto alessandro exatamente deixa eu botar de novo mas pode falar por favor enquanto ele coloca aí eu vou deixar um recadinho aqui importante o pessoal do marketing da FGM eles deixaram aqui no FGM Odonto lá na bio clica lá que tem lá um pdf sobre clareamento dental então pode ir lá clareamento dental talvez seja um resumo de tudo que foi colocado aqui pelo professor de forma brilhante tem lá as indicações técnicas tudo mais pode colocar lá ver na bio da FGM que tem esse pdf baixem esse pdf professor muito obrigado a gente não tem um contato né diário tudo mais mas a gente tem muitos amigos em comum eu acho que o que chegou a mim é exatamente o que todo mundo sabe você é uma unanimidade na questão clareamento unanimidade eu vou só te corrigir um ponto quando você falou aqui deixamos claro não você deixou claro todo mundo aqui eu sou o espectador e o projeto dessa convida ele é isso eu escuto muito e os grandes feras dentro da ontologia muito obrigado professor Bessa você que me dá a possibilidade de sempre estar nesse caso aqui hoje tentando divulgar parte do trabalho que a gente faz mas na verdade aprender com os outros os alinhadores eu disse é uma pergunta que alguém me fez e me ajudou para que a gente possa fazer eu acho que para mim que sou professor de uma instituição pública e que sempre fiz todo o meu histórico de estudos em instituições públicas é o mínimo que eu poderia fazer até ser disponível então é bom ter pessoas como você de verdade que não tem nenhum vínculo com nenhuma instituição e que tem uma clínica e que é um dentista uma pessoa curiosa que gosta de fazer as coisas e que toda semana faz uma live com alguém para poder fazer de verdade eu só de pensar nisso eu fico arrepiado eu fujo de um projeto como esse como o diabo foge da cruz você que está de parabéns na verdade proporcionar que tantas pessoas possam ficar conversando com você e a gente acaba ajudando tantas outras ao redor de verdade muito obrigado obrigado pelo convite eu que agradeço mas isso aí é todo um time da FGM por trás talvez a minha carinha que está aqui as terças-feiras mas tem todo um time equipe de vendas comercial equipe de staff um marketing diretoria dona Bianca seu Fred todo mundo aí acho que isso é nesses eventos que são realizados acho que isso é o mais importante obrigado obrigado mesmo uma grande honra tê-lo aí e uma grande honra boa noite e foi um grande prazer falar com você pessoal não desconeque que eu vou dar um recadinho espero na próxima vez poder abraçar você ao final e a gente ficar tomando uma cerveja juntos de verdade vamos lá bate aqui então bate aqui valeu 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 obrigado Alessandro um grande abraço tchau pessoal que live fenomenal que live quem curtiu manda um coraçãozinho aqui por favor manda aí diretoria FGM equipe FGM Marte FGM Vendas FGM Staff FGM muito obrigado pelo que vocês proporcionam a odontologia brasileira volto a falar verdade tem o meu rostinho aqui mas o mérito é todo da diretoria da FGM que tem essa preocupação de levar no Bessa com Vida uma grande possibilidade de crescimento profissional e isso é o grande barato da odontologia o ensino continuado tá passando uma ambulância aqui é ao vivo né isso é realidade no E-Cru isso aí é ontologia é live é assim funciona dessa maneira mas voltando eu acho que extremamente importante o que a equipe toda da FGM tem feito e vocês que toda terça-feira às 20 horas ficam com a gente aqui há quase duas horas batendo papo muito obrigado isso aí vocês não sabem como que nós FGM ficamos felizes em ver toda terça-feira vocês aqui dois recadinhos aqui importantes acompanhe as novidades que a FGM está trazendo para vocês tem muita novidade bacana quem não é entrou aqui porque algum amigo enviou o link é clique e segue o canal da FGM Odonto porque muita novidade virá aí para você que está nos assistindo tá isso aí é o primeiro ponto importante sigam o canal da FGM que muita novidade bacana está por vir e o segundo já semana que vem vamos falar com o professor Jefferson Fagundes iremos trazer um rendizão sobre a utilização do implante AXE e do implante VESA FGM ah mas Bessa eu não sou especialista em implante acompanhe que eu tenho certeza que vocês vão ver que extremamente fácil de trabalhar com os implantes AXE e VESA FGM então nos vemos semana que vem aqui às 20 horas com o professor Jefferson Fagundes falando sobre AXE e VESA pessoal quem não me segue no Instagram Augusta Bessa underline dentista sugerem nomes por favor que vocês querem que vocês que são os responsáveis pelo projeto estão acompanhando sugerem nome e temas para o projeto que certamente a diretoria da FGM vai avaliar esses nomes para trazer para esse bate-papo vai ficar gravado sim João vai deixar gravado se você não pegou do início acompanhe mais uma vez obrigado a vocês obrigado a equipe FGM obrigado o marketing FGM obrigado a diretoria nos vemos até semana que vem boa noite a todos tchau